Calma, eu sei que você tá esperando um vídeo de análise da série, mas vai por mim, você precisa assistir esse daqui antes, porque se você, assim como eu, saiu meio perdido ou incrédulo com o que aconteceu, esse vídeo de teorias vai te ajudar a entender muito sobre a série. Então se você não assistiu a série ainda, esteja avisado. Tem alto teor de spoilers esse vídeo. Mas, como são muitas teorias, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, as teorias da Prey e depois as teorias do restante dos personagens. Então, esse vídeo é o vídeo dos personagens. Cara, eu fiquei... borra. Eu confesso que procurar essas teorias na internet me ajudou a entender muito sobre a série, mas antes de trazer a análise pro canal, eu quero fazer umas anotações, reassistir pelo menos algumas partes e trazer o conteúdo fresquinho. Até porque agora eu tenho outra percepção a partir disso. Número 1, livros de The Way ou livros implantados? É óbvio que esses livros são elementos-chave pra que a gente acredite ou não na Prey. E também na história que ao longo da série vem contando pra gente, né? Nossa. Então tem lá, um livro sobre famílias russas, um livro sobre anjos e assim vai. Obviamente, quem é mais cético vai usar aquilo pra justificar e falar assim, putz, eu não acredito, eu fui enganada, eu fui levada esse tempo todo. E tá ali a resposta. Só que vamos se questionar um pouquinho. Não seria realmente muito fácil se essa fosse a explicação? Pode ser que os livros realmente sejam dela, meio que com a proposta de você saber um pouco mais sobre as coisas que você passou. Por exemplo, a Prey teve uma família russa, o pai dela morreu quando ela era criança, ela queria saber mais sobre as famílias russas, sobre as máfias, porque afinal, quando ela era criança, ela não entendia 100% das coisas que estavam acontecendo com ela. Ou vamos supor, você tem um sonho super maluco e você vai procurar o significado na internet do que aquele sonho significa. A Prey, nesse caso, tem quase certeza que ela morreu e ela quer saber se existe outra dimensão, se existem anjos. Acho que deu pra entender, né? Agora, a série tem uma teoria que os livros foram implantados na casa, mas quem será que faria isso? O Elias, o cara do FBI. Afinal, ele tava na cena, aí você fica se perguntando o que ele tava fazendo lá, ele tinha acabado de chegar, ele percebeu que tinha alguém na casa e ele fingiu que chegou. Muitos acreditam que o Elias tá lá pra ajudar a Prey, mas na verdade, ele pode sim ter implantado esses livros na casa dela pra que os amigos não acreditassem mais nela. Por quê? Porque assim ela ficaria vulnerável e dependeria só dele. Ou que provavelmente o FBI já sabe de tudo e eles só querem abafar o caso. Número 2. O FBI sabe de algo? A série não deixa muito claro se o FBI sabe de todo o passado da The Way, se sabe de todo o experimento do Rap, mas a gente sabe que o FBI, o Elias, tem algumas informações sim. O que leva a gente a outro questionamento. Será que o Rap trabalha realmente sozinho? Não seria muito absurdo a gente acreditar que o Rap não trabalha sozinho, afinal, tem um momento que ele encontra com outro médico que também faz pesquisa de experiência após a morte. Não seria muito surpreendente se o Rap realmente tivesse algum ajudante ou algum cúmplice nesse experimento. E uma das coisas que leva a gente a crer nisso é que ele encontra um outro médico que também faz pesquisa de quase morte. E a partir disso a gente também pode perceber que talvez ele tenha trabalhado com ele ou roubado algumas pesquisas de estudo. Rap definitivamente não faz nada ou não fez nada sozinho pra chegar naquele momento que a gente encontra inicialmente na série. Tem teorias que o Elias do FBI conhece o Rap, mas isso é pouco provável. Ele como médico psicólogo também, ele pode ser um admirador do trabalho dele ou até mesmo um ajudante. Porque quando o Rap deixa a DOA sozinha na estrada, provavelmente ele contactou alguém pra ver a movimentação dela, o que ela iria fazer a respeito disso. E caso isso não seja real, ainda tem três possibilidades que a gente pode trabalhar em cima. Número 1, Elias do FBI já tá investigando esse caso, ó, há tempos. Número 2, eles não tão investigando, mas Elias acredita em DOA. E número 3, Elias não sabe de nada e é tudo uma coincidência. Acho pouco provável, principalmente dependendo dessa série. Número 3, todos são versões alternativas um dos outros. Fica bem implícito que esses novos amigos dela, que ela conta a história e tudo mais, é espelho dos que estavam em cativeiro com ela. É possível que eles habitem em dimensões diferentes ou até mesmo na mesma dimensão. Como, por exemplo, a Prane vê o vídeo do Homer no hospital depois do jogo. Mas acredita-se que realmente um é versão alternativa do outro, seja em alma gêmea, uma relacionada, enfim. Por exemplo, French é Homer, porque os dois são esportistas e também tem aquela cena que ele se vê no espelho e ele se vê como Homer. Betty, por exemplo, tinha um irmão com sérios problemas com droga. Scott é um usuário de droga e vale lembrar também que a Betty falou que tinha uma forte ligação com o irmão falecido dela. Buck e Rachel cantam e Jesse e Renata tocam violão. Mas e o Steve? Ele seria o equivalente ao Wei, que é o líder do grupo, é meio perdido no mundo e tudo mais, além da semelhança física. Número 4. Rachel é uma agente do FBI. Em alguns fóruns, os fãs apontam que Rachel realmente seja uma agente do FBI infiltrada. Cara, não mesmo com a internet, que a internet é investigativa, isso tudo faz muito sentido. Como, por exemplo, lá onde o Elias atende, aparece o nome dela em Brine. Ela é a única do grupo que não tem um movimento. Só o Wei, Homer, Scott e a Renata que fazem os movimentos e quando o quinto é descoberto pela esposa do xerife, ela não faz esse quinto movimento, em todos os momentos, quem é levado pra fora do cativeiro nunca é ela. Ou seja, teoricamente, ela não tem nenhuma habilidade, ela só tá lá mesmo pra coletar a informação. Essa teoria, ela é tão boa, mas tão boa, que ela complementa aquela que o Happy não tá sozinho, que possivelmente ele tem algum contato com o Elias. Ou não necessariamente, mas que o Rachel tem o contato com o Elias e eles tão investigando o Happy. Ou seja, ela estaria lá pra conhecer as pessoas, entender o que tá acontecendo no cativeiro. E um outro detalhe, e não menos importante pra ser falado agora, é que ela é a única que tem o passado pouco explorado. E algumas pessoas também apontam que a cela dela é a única com plantas mortas. E a última teoria... A história acontece em três dimensões. Que duas dimensões existem, deixa muito claro. Uma é aquela que ela vivencia o cativeiro com os colegas dela, e a outra é quando ela quase morre e encontra Kato. Porém, essa terceira dimensão seria a dimensão em que ela narra o que aconteceu com ela pra esses novos amigos. É bem complexo. Uma das coisas que colabora é quando o personagem se vê no espelho como Homer. E como se não bastasse, ele tava com um corte no mesmo lugar quando o Homer bateu a cabeça em Cuba. Outro ponto que sustenta essa teoria é quando a Buck passa por uma rua e tem umas coisas pegando fogo, e tem uma mochila vermelha, e eles... Tipo, é uma cena que tá ali, só. Tá ali, só. Mas se a gente volta pra história da Rachel, ela fala que a sua experiência de quase-morte houve um acidente. E que uma cena marcante pra ela foi justamente a mochila vermelha do seu irmão no meio da rodovia. Foda. E assim como Rachel, Buck também é cantora, o que reforça mais ainda a teoria de que um é espelho do outro. Gente, é tanta loucura essa série que você fica um pouco tonto depois de ler todas essas teorias, assim como depois de ver a série. E é surpreendente. Ela é uma série que além de você ter que assistir Desenamado, ela te intriga. Porque tem coisas que você, se não prestar muita atenção ou não ler algo depois, você não entende. Ou você só entende depois. Quando eu assisti, eu perguntei, gente, é normal ter vontade de chorar quando você assiste o último episódio de The Away? E tiveram diversas respostas. Teve gente que ficou, tipo, sem entender. Teve gente que realmente chorou um monte. Então a série pega cada um de um jeito. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo trabalhoso. São muitas teorias e provavelmente a gente vai ver muitas teorias na próxima temporada. Então deixa aqui nos comentários se faltou alguma teoria ou em qual teoria das que eu falei é que você mais acredita. Muito obrigada por terem assistido. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá. Se inscreve aqui no canal. Clica no sininho. Então até o próximo vídeo. Tchau!